graças a deus mais um trabalho concluído todo mundo tá gostando e é demoradinho para fazer esse aqui eu gastei duas semanas para fazer mas assim fiz devagar e tranquilo com calma que a gente fez um grafite uma homenagem a um veterinário que tinha aqui na cidade e todo mundo que tá vendo a figura aqui vermelho tá gostando carinho eu fiz bastante carinho para poder fazer o trabalho ser valorizado porque quando a gente faz com calma com boa vontade com as ferramentas certas a gente a gente consegue valorizar mais o trabalho e com certeza a gente pode estar demonstrando as pessoas que a gente é capaz de fazer uma coisa legal e poder até tá cobrando mais entendeu trabalho onde aonde a gente se valoriza porque o trabalho artístico tem que ser valorizado não foi uma máquina que fez foi um ser humano que fez então é aonde a gente pode entrar e competir com essas máquinas de plotter de impressão de recorte e esses acm que tá sendo feito agora no mercado só você ter as ferramentas certas e a vontade de fazer a vontade eu falo para as pessoas que a vontade de fazer já é 50 talvez até mais 60% do caminho andado quando você tem vontade quando você tem quando você quer fazer alguma coisa legal para as pessoas quando você quer fazer qualquer coisa não é só na arte não em qualquer lugar que você vai trabalhar se você pega com amor com carinho com vontade com certeza você vai escolher fazer frutos é da melhor qualidade certo galera valeu um abraço aí do eduardo big tom do canal grafite letreiros no youtube até mais bom já eu 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.